Mudar comportamentos com vista à obtenção de uma maior eficiência energética foi o desafio lançado pela EDP à Direção e ao Serviço de Finanças de Évora. O diretor, Hilário Modas, acedeu a que esta instituição se tornasse um caso-estudo do projeto InovCity, que visa perceber quais são as principais vantagens da substituição dos contadores pelas novas Energy Boxes. Até o momento, o dirigente de estar satisfeito por conseguir controlar os gastos de energia e acompanhar os consumos para obter um ganho maior, que se reflete em termos económicos no orçamento da administração fiscal. O parê está instalado no sítio onde estavam instalados os antigos contadores. O que eu tenho é acesso através de uma password que a EDP me disponibilizou e eu consigo saber, praticamente em tempo real, quais são os consumos que os dois edifícios estão a terem e que me dá toda uma quantidade de informação em termos estatísticos e em termos de gráficos. Um caso curioso é que eu consigo ter a perceção de quando é que, por exemplo, ao fim de semana, se houverem, e de vez em quando acontece, às vezes por razões pontuais e que têm a ver com o próprio serviço, com a pressão de sobrecarga de contribuintes, enfim, pontualmente há necessidade de, às vezes, se utilizarem, sei lá, um sábado tarde para se recuperar algum serviço que está atrasado ou às vezes para se adiantar alguma coisa. Eu quase que tenho a perceção de saber se, concretamente, no Serviço de Finanças de Évora, sou urgente a trabalhar ou não. Ou se, eventualmente, alguma luz, as luzes de uma sala inteira, tenham ficado por esquecimento de acesas durante o fim de semana ou não. A par da integração no Inove City, o Diretor de Finanças explica esta redução do consumo energético com o facto do edifício ter sido requalificado, principalmente ao nível do isolamento. O Serviço de Finanças de Évora, neste, entretanto, foi objeto de uma intervenção em termos de melhoria das condições de trabalho e condições ambientais. E, pronto, a partir do momento que se recuperaram, nomeadamente, portas e janelas, a partir do momento que foi revisto todo o sistema de iluminação, essa, para mim, é uma das grandes justificações. Desde que assumiu a Direção de Finanças de Évora, Hilário Modas tem vindo a sensibilizar os colaboradores da instituição para a redução dos gastos de energia. Os dados fornecidos pela EDP têm-se mostrado agora um poderoso aliado. Uma das iniciativas que tive foi de começar, de forma gradual, a sensibilizar as pessoas para a conveniência que havia, para a necessidade que havia, em sermos um pouco mais eficientes na utilização dos meios que temos à nossa disposição. Ainda agora, há cerca de 15 dias, eu enviei uma nova comunicação para todos os serviços do Distrito, chamando, apelando, enfim, ao bom senso, ao equilíbrio, enfim, à forma mais equilibrada de gerir o recurso que temos à nossa disposição. Não faz sentido. Não se justifica que, por exemplo, durante a hora de almoço, haja salas de trabalho ou haja espaços de circulação que não estão a ser utilizados e que se resume a uma hora por dia, mas é uma hora, né? Que, contabilizado isso ao longo do mês e ao longo do ano, são muitas horas de consumo. Não se justifica, não faz sentido que se mantenham luzes acesas, por exemplo, durante a hora de almoço. O responsável de finanças do Distrito salienta à adesão dos funcionários porque, quando se vêem resultados, aumenta a motivação. O feedback positivo é catalisador para comportamentos ainda mais sustentáveis. Estas e outras notícias em diariodosul.com.pt